A 20ª Legislatura, a Presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A Presidência retira da pauta, por já haverem sido apreciados em reunião anterior, os projetos de lei 1.717, de 23, 2.605, de 21, 1.056, 1.292 e 1.386, de 23, projetos de lei 1.173, de 23, para receber e parecer sobre emendas apresentadas em plenário, em primeiro turno, de autoria do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de embriaguez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida. Indago... Já posso indagar o João? Na ausência do relator, redistribuo a matéria ao deputado João Magalhães. Indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Magalhães, permissão do parecer. Parecer sobre emenda número 1, apresentada em plenário, o projeto de lei 1.173, de 23, de autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de linha epíblica dispõe sobre a instituição de protocolo de ações para motoristas de aplicativos em casos de passageiros que venham a passar mal, apresentem sintomas de brigadez ou de uso de drogas ou fiquem inconscientes durante a corrida. A proposição foi estribua da Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, com a novidade de agredir a matéria na forma substitutiva número 1, que apresentou. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da matéria na forma substitutiva número 1, apresentada pela Comissão Antecedente. Essa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 2, que apresentou. Na fase de discussão da matéria em primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1, de outro deputado professor Creighton, a qual vem esta comissão, para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º de Médio Interno. O projeto de lei epígrafo, em análise, tem como objetivo instituir protocolos de ações para motores de aplicativo que dependem, que deparem com situações de emergência com seus passageiros. Também estabelece que as empresas de aplicativo devem capacitar e orientar o motorista para saber identificar alguma situação adversa pela qual o passageiro esteja passando. A emenda número 1, tem o objetivo de alterar o sítio número 2, apresentado por esta comissão, para garantir mais segurança também para os motoristas e usuários de transporte por aplicativos. Então, a emenda lida acrescentar, em inciso 5º, artigo 5º, referente ao substitutivo, para determinar que caberá à empresa que ofereça ou intermediei os resultados entre condutor e cliente de serviço de transporte, remunerado, privado, individual de passageiro por aplicativo, em automóveis, motocicletas, motonetas, ressarcie integralmente os condutores de todas as empresas ocorrentes da implementação dispostas nos incisos 1, 2, do artigo 4º. Entendemos que a emenda é oportuna, uma vez que pode inviabilizar a prestação de serviço. Já é disposto a opinar pela rejeição do número 1 apresentado em plenário ao projeto de lei 1.7.3.203. É o relatório, seu presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra desse momento, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, deputados e deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proporções, que dispensam a apreciação do plenário, a presidência retira da pauta por já haverem sido apreciados em reunião anterior dos projetos de lei 1.813.209.203.209.204, e o requerimento 7.611.204. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proporção da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de amanhã, dia 19, do 6, às 15 horas, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Com esse tempo...